Salve meus queridos do canal do GRP e é o seguinte, muita gente me perguntando por que ontem na madrugada de sábado não teve vídeo É o seguinte, na sexta foi meu aniversário e acabou que a noite eu saí com minha família, né, fui na pizzaria rapidinho E quando eu cheguei em casa, já tinha muita gente postando o mesmo conteúdo, eu falei, queime assim, né Então foi esse motivo e muito obrigado mesmo aí pelas mensagens Mas hoje é domingão, tem vários vídeos aí pra vocês E é o seguinte, vamos conversar aqui com um vídeo muito top Que é Maria, toma um susto aí E é sobre um rapaziada do Telasco, né, que é um cara que eu falei sobre essa semana É um cara que ajuda muito e eu, safadasso na produção, ele também mexe com essas coisas E o Paulinho Louco acabou dando um gank nele, velho, ele foi um gank muito emocionante E vocês vão entender todo o motivo nesse vídeo Então, ó, saiu daqui, vamos lá dar uma força a ele Passa lá no canal dele, se inscreve lá, segue na Twitch E é isso, vai estar o link pra vocês na descrição Mas de maneira também se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha também com seus amigos Fique com Deus, Lorde RP, vamos lá Fazer uns vídeos para o YouTube, fechou? Beijo pra vocês, fica com Deus Deus abençoe a vida de todos Quem que nós ganka hoje de diferente aí, cara? Alguém que nós não gankou ainda? Telasco fica em live? Vou gankar o Telasco News Vai lá pra live do Telasco News Beijo, gente, fica com Deus Um grande abraço até amanhã, não, até segunda, né? Beijão pra vocês, fica com Deus E o fã, ó, bochecha Chegou, galera Que isso, galera Igualzinho o fã, mano Parece, parece Não acredito, velho Cala que eu grimei Pô, galera Que isso, velho Não, cara, vocês são moço, eu não consigo ler o chat, velho Ligou tudo, galera Pô, valeu, cara, vocês que estão chegando aí pelo Paulo, galera Pô, não acredito, velho Pô, velho É sério isso, velho Estão brincando, velho É sério isso, velho Pô, cara, você não sabe quanto é difícil essa... Cara, você não sabe quanto é difícil essa parada, cara A gente é pai de família, tá ligado? A gente tem filho, velho Tem pai de família, a gente tá fazendo essa parada, as pessoas criticam muito, a gente tá tentando fazer um conteúdo e a gente passou por cidades, cara, que não dava a mínima, cara E o complexo é foda, o palo é foda A galera aí é... cara, não tem o que falar, velho Vocês são top, cara, a gente tá tentando executar uma coisa Executamos aí em parceria com o Safadaço Safadaço é um padrinho Top, cara, ele deu uma oportunidade pra mim que ele não precisava, velho Pô, cara, eu não sei o que falar pra vocês, cara Sabe? Pô, velho Muito obrigado, galera, muito obrigado a vocês que estão chegando Se vocês puderem dar o follow aí, deixar eu seguir, cara Vocês são bem-vindos, galera Pô, cara, o que que é isso, cara? Tá vindo um monte de notificação aqui, cara Vocês que estão ajudando, velho Vocês não têm noção, cara Exclamação, se você dá uma exclamação aí Telasco, você tem acesso às minhas redes sociais Dá uma força lá no Instagram Nós estamos chegando aí Que lá a gente posta as matérias exclusivas No YouTube, no Instagram Pô, muito obrigado pelo sub, galera Vocês que estão apoiando aí, dando essa força aí pra mim, velho Muito obrigado, vocês que estão apoiando Eu não sei nem se tá chegando notificação aqui Muito obrigado pelo Pix, mano Muito obrigado, Bruno Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Paulo Que faça prosperar cada vez mais, galera Esse é o Pix de que esse comprimento? Muito obrigado, João Bolão Que Deus te abençoe, meu brother Tá fortalecendo muito aí, cara Tá fortalecendo Vocês tão fazendo eu acreditar, velho Vocês tão fazendo eu acreditar na parada, velho Muito obrigado, Paulo Por tudo que vocês tão fazendo aí por mim, velho Que Deus abençoe vocês grandemente Eu vou passar pra vocês as matérias aqui Vou passar o filme em full screen Vocês querem ver o filme em full screen Vocês são demais, velho Cara, eu me divirto muito aqui fazendo esse conteúdo Muito obrigado, galera Meus parabéns pra vocês, cara Cara, eu não sei o que falar, velho E agora que vem uma parte que até eu aqui Fiquei muito emocionado por ele Que ele contei a história Ou porque ele começou a fazer live Só tem a agradecer, velho Só tem a agradecer, velho Pff, peraí Tem fulano Tem muito mais saúde Que é o mais importante que a gente pode ter Mas porque esse negócio é o apelido É um safadaço Safadaço Vou contar pra vocês uma parada, velho Eu tenho um filho, velho Eu tenho um filho que faz oito anos Que eu não vejo, cara E eu comecei a fazer essa parada Pra ver se chamava a atenção dele Tá ligado? E vocês tão me dando essa moral, cara Que isso tá me fazendo acreditar, cara De um jeito assim que não tem, velho Muito obrigado, cara Muito obrigado, assim, pelo reconhecimento, galera Muito obrigado, velho Deixa eu fazer os stories aí, galera Vou gravar um vídeo, velho Vou gravar um vídeo disso Você tem acesso aí? Muito obrigado, André Jacob Deus abençoe, cara Muito obrigado, Adriano Que Deus abençoe, velho E o trabalho para nós Oi? Isso é demais, galera Cara, eu não tô conseguindo pensar, cara Tô tremendo, velho Deixa eu pegar aqui e fazer a... Esse é o Pix de quem se comprometeu Cara, eu trabalho com produção de conteúdo Eu trabalho com casamentos Fotografia, edição de vídeo Muito obrigado, Yasmin Esse é o Pix de quem se comprometeu Regis Mafia Azul mandou 5 reais Parabéns, mano É a tropa do Paulo Obrigado, Regis Mafia Esse é o Pix de quem se comprometeu Que Deus te abençoe Tropa do Paulo Sucesso na sua caminhada, irmão Muito obrigado, galera Esse é o Pix de nunca Sudoeste, quem é pai entende essa parada Deus te abençoe Amamos você Esse é o Pix de quem se comprometeu Obrigado, velho Alô, vai pra rádio? Roda propaganda Aproveita a galera na live Não, não vou rodar dele não, galera Não vou rodar dele não, galera Esse é o Pix de quem se comprometeu Eu agradeço vocês Eu quero que vocês Quando o Paulo não estiver online Que vocês continuem chegando aqui Pra nós gravar as paradas Você é o Pix de quem, irmão Lá no meio de Discord Vocês podem dar ideia dos programas, cara A gente faz telasco Telasco de famílias Telasco de quem TEMJ Abraço para seu filhotão Tamo junto Esse é o Pix de quem se comprometeu Vou sair pra falar contigo Não, não, mas então Esse é o Pix de quem se comprometeu Meu Deus, galera Sucesso Meu Deus, galera Tropa do Paulo Cara, eu não sei o que falar, cara Esse é o Pix de quem se comprometeu Eu vou rodar matéria pra vocês verem, galera Eu só tô esperando pra cima Essa galera Eu quero ver o Pix de todo mundo Eu quero ver a mensagem de todo mundo Que tá fortalecendo no Pix Muito obrigado, galera Muito obrigado Cara, o que vocês estão fazendo com mim Esse é o Pix de quem se comprometeu Cara, vocês procuram o Telasco News Em todas as redes sociais Vocês têm acesso às minhas redes sociais Eu quero Eu respondo todo mundo no Instagram Tamo ajudando Cara, o que é isso, cara? Meu gosto do geral aqui, galera Vocês são top Diretamente no Telasco News Aqui na TV Safadaço Você vê isso exclusivo Esse é o Pix de quem se comprometeu Galera, vocês querem ver uma matéria? Vou botar uma matéria pra vocês, cara Vou botar uma matéria que é o Bagual, cara No Bagual Que o Bagual ele fez comigo, cara Que é o bandido 24 horas Vou fazer, meu brother Galera, não vou botar a D Não, cara Eu quero ver vocês, cara Eu quero falar com vocês Muito obrigado, meu Eu nem sei rodar a D, cara Eu nem sei rodar a D, cara Só pra ter uma ideia Eu sou tão noob nessa Twitch Que eu nem sei, cara E o Telasco também contou Como é a sua rotina Olha só o quanto esse cara É esforçado Porque ele também trabalha aí por fora Desculpa, cara Live da chorão, cara Live Telasco o chorão agora Galera Mas e quando Esse é o Pix de quem se comprometeu 7,2,29 Valeu, meu brother Cara, vocês não entendem uma coisa Cara, sabe o que eu faço? Olha o que eu faço, galera Eu tenho que trabalhar de dia Eu termino a live aqui Às vezes 3 horas da manhã 8 horas eu acordo Pra poder editar a parada, cara Editar o meu trabalho Porque eu trabalho com casamento Eu trabalho com fotografia de eventos E depois, cara Eu edito as paradas Pra passar no safadácio Às vezes ainda fotografo fora Faço os casamentos Entendeu? Irmão que moçabe, cara Esse irmão que moçabe Cara, esse irmão que moçabe Eu põe assim pro canal, cara Deus ameaçoe, brother Você merece e não me emocionei aqui Sucesso É, tá louco, velho Eu não vendo, cara Eu tô chorando, cara Quando aconteceu isso A primeira Eu falei assim, cara Se um dia eu ganhasse uma raid Assim, cara Do Paulo, cara Se eu ganhasse uma raid O gank, cara Eu ganhei Eu fui o primeiro contemplado E pra terminar Já que o Telasco Mexe com essa questão De produção Edições de vídeo, né Ele mandou então Um recado muito especial Para o Paulo Esse é o picas de que esse 22 mil, cara Obrigado, safado Esse é o picas de que esse Cara, eu quero te ajudar Ô, Paulo É o seguinte, Paulo Eu vou falar uma coisa Aqui Se vocês quiserem clipar Isso que eu vou falar Eu vou falar uma coisa, galera É 7229 O ID do Safaná Paulo Eu vou dizer uma coisa pra ti, cara Eu vou sentar aqui E vou dizer aqui, ó Se tu precisar, cara Que a gente faça esse tipo De conteúdo De jornalismo Em qualquer cidade que tu for Quiser gravar fora Em off, cara Pode contar comigo, cara Eu faço aí De bom coração pra ti, cara Muito obrigado pela força Desde o primeiro dia Que a gente se viu, cara Eu acho que o Safaná Te mandou um conteúdo lá Tu já começou a fazer Tu já começou a A falar que o meu trabalho Era da hora Muito obrigado aí, galera E eu vou dizer o seguinte Se precisar de qualquer coisa, cara Pra fazer edição Nós estamos juntos, galera Galera, eu não sei rodar B, galera Eu tô começando agora na Twitch Parabéns pelo trabalho, irmão Você e a filha Não, vamos fazer Vai ter a olhada Esse é um picas De que esse cobramento? Com 100 reais Parabéns pelo trabalho Irmão Cuida da sua família Então vocês viram, velho Top demais Fiquei muito feliz por ele Inclusive Um dia antes Do Gank Eu tinha falado Sobre o Telasca Que eu trouxe Um vídeo aqui na tela dele Onde ele tava lá Fazendo a produção Da luta entre o Mau Mau E o Red Eu falei Esse cara é muito esforçado Esse cara aí também Ele quem ajuda O sapadaço, né No caso aí, rapaz Na produção dos vídeos e tal Então eu falei Pô, ele merece reconhecimento Pra vocês passarem lá e tal E hoje aí acabou E rapaz Era que ele recebeu o Gank Fiquei muito feliz demais Por ele, né E top demais ainda Pra gente conhecer a história Do cara Saber o motivo por trás Tá ligado? A gente vê o cara Fazendo live ali E nem imagina Que tem motivos assim Especiais Pro cara tá fazendo aquilo Pro cara tá fazendo a live E olha só a questão do cara A história do cara É realmente que o cara Tá há 8 anos Sem ver o seu filho Então ele começou a fazer lives Pra tentar de alguma forma Ou chamar a atenção Do seu filho Seu filho ver E falar Poxa, lá meu pai e tal Tá ligado? Então vai, top demais Eu espero que realmente aí Ele consiga atingir esse objetivo Entendeu, rapaziada? E é isso, né, velho? Tenho certeza aí Que ele vai sim aí Conseguir esse objetivo Com fé em Deus, né? E outra questão muito top Também é o esforço do cara, né, velho? Muita gente que acha Que é simples e tal Ah, o cara tá ali Fazendo live Pô, ó Muito simples, muito fácil Duvido, filho Vai achando que a vida É um morango, né? Por exemplo, o cara Poxa, ele aí, rapaziada Ele trampa aí, velho Editar e tal O cara tem um trabalho por fora Então o cara vai dormir Três horas da manhã Toda oito da manhã já Pra trabalhar no tempo dele Então, irmão É uma rotina muito cansativa Eu falo isso, rapaziada Porque, velho Eu trabalho aqui Não tenho só esse canal, não Pra quem acha que eu tenho acesso Não tem esse canal Porque outro canal Tem o Tecotec também Então minha rotina também É muito cansativa Eu vou dormir também Às vezes eu durmo três da manhã E acordo oito, tá ligado? Pra voltar novamente Pra mesma coisa E é muito cansativo Vocês não tem noção, pô É muito cansativo Eu já acordo com dor de cabeça Então aí Imagine ele, pô Tá ligado? Porque eu tenho certeza Que tem uma rotina Muito mais corrida que eu, né? Tenho certeza disso Então, velho É muito frio você realmente ir, tá ligado? E pra terminar aí Ele ainda manda um recado pro Paulo Caso o Paulo precise aí De ele qualquer coisa Em questão a vídeo Só entre em contato Que ele tá disponível Pra ajudar o Paulo Seja no que for isso Que é top, né, velho Então, rapaziada Ô, velho Eu sempre falo que os ganks do Paulo É sensacional Porque vai muito além aí, rapaziada De só um simples gank De mandar as pessoas pra live É mudança de vida, pô Tá ligado? É top demais, lindo, velho Na moral mesmo, tá ligado? Então, uma das coisas Que eu mais curto aí Eu sempre falei pra vocês É isso que o Paulo faz, hein? Tá ajudando aí outras pessoas, né? Através aí do seu público, né, rapaziada? Então, é insano demais Então é isso Desse de todo o sucesso Que é o Telasco, né, rapaziada? Vamos lá Como eu falei pra vocês Sai daqui do vídeo Vamos lá dar uma força, pô Não custa nada A gente vai gastar aí Do seu tempo em 10 segundos Mas tu chega lá Segui o trabalho do cara, tá ligado? E é isso Vou ver também se tem canal no YouTube Se tiver também Vou deixar pra vocês aí Nos comentários fixados, beleza? Que teu sucesso é o Telasco Lorde RB trazendo sempre Os maiores conteúdos Espero de verdade Que tenham curtido esse vídeo Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Hoje saem ainda mais vídeos aqui no canal Então fica ligado Fiquem com Deus Um abraço